O RIO GRANDE DO NORTE O Rio Faria também está contente Outro ministro decente do seu quadro principal Bolsonaro, presidente forte Seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte No seu governo não se vê obra parada É construção de estradas e a grande transposição Determinou, ela concluída fica E a barragem de Oiticica é a nossa redenção Bolsonaro, presidente forte Seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte Para enfrentarmos essa grande pandemia O senhor deu garantia, fez o dinheiro chegar Nas prefeituras e nos cofres do Estado Por isso muito obrigado, diz o povo potiguar Bolsonaro, presidente forte Seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte Como exemplo temos o meu seridor A região tá melhor, eu vejo cada família Satisfeita com a sua assistência O senhor na presidência Mais Brasil, menos Brasília Bolsonaro, presidente forte Seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte Temos progresso e desenvolvimento Seu governo é 100% solidário com o povo Não deu esmola, o senhor deu condição Para todo cidadão poder trabalhar de novo Bolsonaro, presidente forte Seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte Bolsonaro, presidente forte Seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte